Oi, pessoal! Tudo bom com você? Eu sou a Fabiola Bacelar, seja muito bem-vinda ao meu canal. Você está na série Fazer e Vender, uma série bem especial que eu criei aqui pro YouTube, onde eu ensino pra você peças que são rápidas, práticas de fazer, com acabamento perfeito, que você pode vender rapidinho. Dá uma conferida na peça de hoje. Então, vamos lá, vamos fazer essa peça. Então, vamos fazer um babador bandana rápido e prático. Na verdade, a gente vai fazer dois babadores em uma tacada só. Porque a que? Porque a gente gosta de produtividade, entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu estou com um quadrado de 30 por 30, 30 por 30? Não! 32 por 32, tá? E eu tenho aqui dois tecidinhos. Tecido, tecido. Você pode escolher a estampa que você quiser. Eu acho interessante, você pode colocar um atualhado do outro lado, se você quiser, mas que seja um tecido de algodão, né? Pra evitar aí alergias nos bebecinhos. Então, primeira coisa, costurar os quatro cantos aqui da bichinha. E você vai precisar deixar aberto um lado e o outro lado contrário, tá? Só vai por mim que vai dar certo. Vou pegar uma caneta comum aqui. Vou deixar 10 centímetros aqui, ó, bem no meio. E 10 centímetros do lado de cá, bem no meio. Vou também botar um alfinetinho, né? Pra não esquecer. Porque a gente esquece das coisas de vez em quando. Então, vou fazer essa costura. E mostro pra você o próximo passo. Tudo certinho. E agora a gente vai pegar uma régua e a gente vai traçar uma linha aqui na diagonal. Ó, tá vendo que ficou aberto? O lado de cá ficou aberto. Tanto faz, tá? Se você vier pro lado de cá, ó, também vai dar a mesma coisa. Então, você só vem aqui e traça uma linha de fora a fora aqui, ó. Tá? De quina a quina. E agora a gente vai fazer o quê? Essa linha vai ser uma guia. A gente vai colocar o calcador da máquina encostadinho nessa linha e vamos costurar pro lado de cá. E a mesma coisa do lado de cá. Então, a gente vai passar duas costuras. Então, deixa eu mostrar pra você. Então, era dessa forma aqui. Eu já cortei achando que tava filmando e não tava. Então, você só ia colocar, né? Deixa eu mostrar aqui como é que eu fiz. Coloquei a régua novamente aqui em cima e passei o cortador circular. Se você não tiver o cortador circular, vai com a velha amiga tesoura que vai dar certo. Aqui eu fiz um retrocesso onde as linhas se encontram. Então, eu posso fazer esse refilado, né? Pra na hora de desvirar as pontinhas ficarem mais bonitas, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Aqui. Que não corre risco de desmanchar. E a mesma coisa no outro. Claro, né? Você vai ficar com duas, dois negocinhos de bandana com a estampa igual. Mas, gente, não tem problema nenhum. Porque, né? Vende pra clientes diferentes. Né? Tem tanta fábrica de roupa aí que faz um monte de roupa igual. A gente também pode fazer. Então, prontinho. Agora eu venho aqui onde eu deixei aberto. Vou desvirar. Essas quinas a gente vai precisar de um ferrinho mais fininho pra deixar elas bonitas. Vou fazer aqui com uma só, tá? Mas aí vocês vão repetir o processo na outra. Deixa eu pegar um ferrinho. Achei. Ó, peguei um ferrinho. Cuidado, tá? Pra não rasgar o tecido. Você só vai usar esse ferrinho pra poder arrumar essa pontinha aqui e deixar ela bem bonitinha. Ó, isso aqui. Lado de cá. Pronto. Vou passar a ferro e passar uma costurinha bem na pontinha aqui ao redor da peça toda. Pra, inclusive, fechar isso aqui, ó. Que tá aberto, tá? Prontinho. Já passei a costura. Tá vendo? E agora eu vou bater os botões. Vou bater o botão de pressão. E eu gosto de colocar um macho de um lado em uma, duas fêmeas do outro. Aí aqui eu coloco uma fêmea e dois machos. Porque pelo menos a mãe tem a chance de regular, né, de acordo com o pescoço do bebê. E fazendo as duas dessa forma, a questão dos pares vai ficar igualada. Então vai dar certinho. Vou fazer isso e já volto pra mostrar pra você. Prontinho. Ó. Certo, aqui. E os babadores, bandanas, estão prontos e você pode, é... Pode ser usado dos dois lados, né? O que eu acho que é muito legal, muito versátil. E aí? O que que você achou? E aí? Gostou da peça de hoje? Então comenta aqui embaixo. Hashtag fazer e vender pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com as suas amigas que também gostam de costurar. E ativa a notificação, assim da próxima vez que eu colocar um vídeo aqui no YouTube, ele vai te avisar. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.